E se você pudesse ser promovido em uma semana? A maior parte das pessoas imagina que para elas serem promovidas e terem um progresso de carreira, tudo o que elas precisam fazer é trabalhar duro. Se eu for um cara dedicado, trabalhar muitas horas e fazer as coisas no horário e bater o meu ponto e me dedicar muito, isso vai ser o suficiente para eu conseguir tudo o que eu quero. E, obviamente, isso é uma grande ilusão. Não é isso que vai fazer com que você cresça na sua carreira, especialmente não de maneira rápida. Por isso, nesse vídeo eu vou te passar 4 dicas essenciais se você quer ser promovido 10 vezes mais rápido. Dica número 1. Imagina que você chama um casal de amigos para jantar na sua casa. E, por alguma razão, vocês nunca jantaram juntos a primeira vez, vocês vão comer juntos. O que é que você serve? Você pode, claro, simplesmente pegar a primeira ideia que passou na sua cabeça e colocar lá no jantar, mas existe uma possibilidade razoável de que esse casal simplesmente não vai curtir muito a comida que você está servindo, porque, enfim, você não perguntou o que eles comem e o que eles não comem. Imagina, você bota lá um baita de um churrasco e você descobre que esse casal de amigos é vegetariano. Isso, obviamente, seria um papelão desagradável e totalmente evitável. E, no entanto, isso é o que as pessoas fazem com seus chefes todos os dias. O chefe vai ter uma série de preocupações e questões que são importantes que não necessariamente são claras para quem está embaixo delas. E, ao invés de essa pessoa, no caso, você perguntar para o seu chefe o que é importante e o que é valioso nesse trabalho, não, você simplesmente trabalha muito e espera que isso vá ser valorizado. Obviamente, isso não vai rolar, porque se você não tiver absoluta clareza do que é importante para o seu chefe, vai ser muito difícil de você conseguir atender isso para começo de conversa. Então, o primeiro ponto é, pergunte claro e diretamente o que é importante e o que não é. Uma vez que você faça isso, você vai ter clareza de quais são os tipos de trabalho mais importantes e quais são os tipos de trabalho menos importantes, o que vai permitir que você agregue mais valor. O que me leva à dica número 2. Até você pode pensar, pô, né, lindo e maravilhoso. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu já conversei com o meu chefe sobre isso, no entanto, eu estou trabalhando que nem um cavalo, vai fazer 3 anos e até agora nada de promoção chegar. O que é que eu estou fazendo de errado? A resposta talvez seja, não é que você está fazendo uma coisa de errado exatamente, o ponto talvez só seja que substituir você é uma dor de cabeça. Substituir você não é uma coisa boa, seria muito melhor se você pudesse permanecer onde você está. Então, se você não colocar uma pressão para você mudar essa situação, talvez essa situação não vá mudar para começo de conversa. Então, o grande lance aqui é, estabeleça compromissos sobre o seu plano de carreira. Você pode ter uma conversa na linha de, olha chefe, eu tenho o desejo de ser promovido e chegar neste cargo aqui. O que é que eu tenho que fazer para chegar lá? Concretamente, o que é que eu preciso entregar para eu conseguir esta promoção? Se você conseguir estabelecer um plano para chegar lá, ou se você conseguir um compromisso de que se você bater esta meta, ou fizer um curso, ou seja lá o critério que for, você vai conseguir essa promoção, você consegue de maneira antecipada estabelecer previsibilidade e conseguir antes do seu esforço acontecer e não depois. O que me leva a dica número 3. Se você tem um cargo um pouco mais alto, pelo menos uma coordenação ou uma gerência, às vezes a resposta não vai vir desta maneira, às vezes você vai ter uma resposta meio confusa. Às vezes você vai ouvir do seu chefe alguma variante de, André, você é um cara muito valioso, eu adoraria te dar essa promoção, mas eu não posso perder você aqui, eu preciso de você na posição onde você está. E o que no fundo está sendo dito aqui não é que você é bom no que você faz, é que não tem ninguém para substituir você caso você aceite essa promoção. E justamente por isso é fundamental que você prepare o seu sucessor. Você precisa ter alguém na sua equipe que vai conseguir absorver a sua posição hoje para você conseguir subir, que se todo mundo da sua equipe for completamente incapaz de pegar o seu lugar, você talvez tenha dificuldade de fazer a movimentação que você deseja. O que me leva a razão número 4. Você deve ter notado que de tempos em tempos pessoas são promovidas de maneiras meio misteriosas, não são pessoas particularmente competentes, não são pessoas particularmente brilhantes, mas elas vão lá e sobem. Por que é que isso acontece? Bom, uma das explicações que a gente pode ter para isso é que elas têm bons relacionamentos. Porque relacionamentos no mundo corporativo importam, confiança importa. Você ter uma pessoa com a qual você pode contar, muitas vezes vai ser mais importante do que a habilidade técnica específica que ela tem, especialmente em cargos mais altos de liderança. E é por isso que você construir relacionamentos ao longo da sua carreira será fundamental. seja indo para um happy hour, seja construindo laços pessoais, seja lá que maneira for, você esperar que o seu trabalho simplesmente seja incrível, maravilhoso e por isso vai ser reconhecido e por isso você vai ser promovido é uma ilusão que simplesmente não sustenta na realidade. O que me leva a dica número 5. Às vezes, por mais que você tente, o negócio simplesmente não vai rolar por bem. A empresa que você trabalha não estará disposta a te oferecer a sua promoção de bom grado. Se você tem a possibilidade de ir para uma outra empresa idealmente no cargo que você quer, isso lhe dá um poder de barganha muito maior sobre a sua empresa atual. É claro que isso pode gerar uma tensão e ser problemático em alguma medida, mas no final do dia, se você não está conseguindo ter a progressão que você quer onde você está, talvez o melhor seja sair mesmo. Você ter a opção de ficar ou a opção de sair, certamente vai ser melhor do que não ter opção. Mas nada disso que eu te falei no final do dia vai importar muito se você não dominar a habilidade mais importante da sua carreira. Se você não sabe qual que é, dá uma olhada nesse vídeo aqui em que eu vou explicar que habilidade é essa e como você pode desenvolve-la.